É De Noite com o Teguilu Gentili! Hora, 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 hora! É De Noite, estamos no ar! E eu não vou ficar enrolando, não. Vou chamar o nosso convidado, porque o cara é uma lenda das artes marciais. Ele foi o mais jovem lutador da história a vencer no UFC. Chama ele, Diguinho. Vitor Belfort! Vitor Belfort! Você está bem? Graças a Deus. Tudo em ordem? Tudo em ordem. Boa! Cara, você consegue ouvir direito com essa orelha? Dá. Não, porque eu já vi muitas, mas a sua, ela é... Pode dar um close aqui? Dá um close. A sua é muito fechada para dentro. Atrapalha a acústica da onda sonora bater aqui e entrar? Não. Nadinha? Nada. Boa! Isso aí também é sinal de muita luta, né? É sinal de muito trabalho. Muito trabalho. Muita massa. Ô, Vitor, está na moda lutar contra influenciador, né? Contra influencer, né? Se você tivesse que lutar com influenciador, com quem você gostaria de encher a cara de porrada? Ah... Felipe Neto. Seria legal ver você enchendo a cara dele de porrada. Eu acho... Felipe Neto, desafia o Vitor Belfort para nós. O grande lance é essa palavra influenciador é uma das palavras mais poderosas que tem, né? É. Então, quando a gente entende que nós influenciamos algo e alguém, é um poder muito grande, né? E quando a gente fala de artes marciais, é um... Eu sempre levei muito a sério, né? Porque eu me lembro quando eu... Tive que trazer o esporte, que naquela época a gente era como... O surfista era maconheiro e o lutador era bandido, criminoso. Então, naquela época, o lutador não tinha essa coisa que tem hoje, né? Naquela época, a gente não podia entrar... Inclusive, a primeira pessoa que passou a luta na televisão nacional foi o SBT. O SBT? É. Mas a luta, então, ela carregava esse estigma de que a gente... Era mau elemento, bad boy. Então, quando você luta com luta, é muito importante entender que existem princípios e valores. É um lugar de respeito também, entendeu? Então, acaba que fica esse negócio de provocação. Exemplo, sabe esse negócio de slap firing que está tendo nos Estados Unidos? Que bate na cara, cara? Então, todas as escolas, todas as cidades, as pessoas estão se encontrando no parque, estão fazendo isso no parque. Então, o poder que a influência tem, então, tudo que você posta, tudo que você faz... Eu me lembro que os meus pais me ensinaram, meu filho, toma cuidado, porque tudo que você faz, muitas pessoas vão querer fazer. Então, quando você se torna um atleta, uma pessoa de nome, o que você faz hoje vai influenciar milhões de pessoas. E você gosta de luta com influencer? Eu nunca lutei com influencer, né? Lutaria com Felipe Neto. É, tem umas pessoas que acho que valeria a pena dar uma... Tenta, tenta essa luta, irmão. Você não tenta. Você pode ser o nosso matchmaker. Não, eu consertei, eu gostaria de... Pode narrar. Como é que você narraria? Faz uma narração. Ele entrou no ringue. Felipe Neto entrou, viu o teu Belfort. Meu Deus do céu, ele está matando o Felipe Neto. Olha isso. Não para não, não para não, Victor. Não para não, não para não, não para não, não para. Não, não, não para. Não para, não para. Não para. Não, 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 não para. Ó, Felipe Neto saiu do ringue. Vai atrás, Victor. Não para, não para. Cara, mas vem cá, cara. Você falou uma coisa, né? Antigamente, você estava falando de influenciador e que antigamente lutador era bandido e surfista era maconheiro. E hoje em dia é curioso porque influenciador é bandido e maconheiro. Olha só. Tem uns que vão até presos, não é? Que estão presos aí, não é? E uma coisa que me deixa muito intrigado, assim, eu vejo a carência emocional das pessoas. O que acontece? Vocês vão entender o que eu estou falando. Todo mundo quer um coach. Todo mundo precisa de um coach. Ah, qual é o seu coaching? E eu me lembro que coaching, para mim, os meus treinadores, eles moldavam o caráter do aluno. Isso. E quando você ia num treinador, o treinador tinha um... Você sabia de onde ele veio, o que ele fazia. Então, eu fiz vários esportes. Eu fiz tênis. Um dos meus treinadores foi o Zico. Então, como eu aprendi com o Zico? Então, existia, né, um... Eu falo que existia uma sabedoria que não somente ele ficou sabendo, ele era um cara que fez, né? Então, hoje, a gente está na era do coaching. Pastor é coaching, empresário é coaching, todo mundo é coaching, porque todo mundo sabe. E o perigo que é o coaching, porque ele não só ensina, como agora ele vende. Você entende? Então, o perigo, hoje, são esses coaches que estão ensinando. Aí eu pergunto, vocês sabem, em 2018, quem era esse cara? Exato. O meu histórico, você vai lá... Quando eu tinha oito anos de idade, fui campeão brasileiro de bicicleta. Concordo. Então, existe um... Existe um histórico. Exato. E quando se pega esses coaches, o camarada apareceu na pandemia, agora ele é coach? Master de coaching? Então, assim, esse é um perigo muito grande. É, eu concordo. E, aliás, ô Vitor, você falou, meu coaching era o Zico. Porra, quem é o Zico para ser coaching? É o Zico. É isso aí. Uma história pública e notória. É um atleta. Se eu fosse atleta, com certeza, eu queria que o Zico me ensinasse algumas coisas. Se eu fosse lutador, com certeza, eu queria que você me ensinasse algumas coisas. Agora, quem é que são os coachings de hoje? Os coachings vão ensinar você a ter uma empresa. Eles não tinham empresa. Isso. A empresa que eles tiveram, qual que foi? Abrir uma empresa para ensinar você a ter empresa. Ele vai ensinar você a ganhar dinheiro. Como? Mas, peraí, como é que você ganhou dinheiro? Ensinando os outros a ganhar dinheiro. Ah, vai se catar, velho. E você sabe que... Aí eles pulam de uma coisa para outra, eles vão mudando de... Você percebeu? Eles vêm, eles pegam dinheiro dos otários. Aí, com o dinheiro que ele pegou dos otários, compra imóvel, compra lote. Não, é que eu sou do ramo imobiliário. Não vem, não. Ele tira foto de avião, helicóptero. É, que vai se danar, irmão. E alguns entram até, assim, para alguns cargos. Atenção você que está me ouvindo. Dá um close em mim. Coach de co... é rola. Guardem isso, tá legal? Vamos ver o compilado do Vitor Belfort. Vamos lá. Vitor, você foi o mais jovem lutador da história a vencer o UFC, né? Foi com 19 anos de idade. Caramba, hein? Mas com 19, se você tivesse a cabeça de 19... Porque, assim, eu fiz umas coisas bem loucas, viu, cara? Que hoje, depois de velho, eu olho para trás e falo. Não foi prudente o que eu fiz ali. Eu fui louco. Eu consegui algumas coisas porque eu fui louco. Mas com a minha cabeça de velho, eu não teria feito aquilo. E não teria conseguido o que eu consegui. Você, olhando para você com 19 anos, você foi doidão, velho, de com 19 anos entrar no ringue? Com a sua cabeça de hoje, você teria entrado? Com a cabeça de hoje, acho que eu teria me tornado imbatível. No sentido do esporte, né? Porque é meio injusto você pegar alguém que já vivenciou tudo aquilo e voltar. Mas tudo começa cedo. Não começou com 19 anos. Começou eu com 16 anos, convencendo os meus pais de morar nos Estados Unidos, que lá eu ia fundar um esporte que não existia. Então, eram mais ou menos os meus pais, eles foram inconsequentes. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui convencer os meus pais de que eu... Eles podiam confiar em mim. Mas como é que você confia em um... Vou largar a oitava série e eu vou para um país que eu não falo a língua, fundar um esporte que não existia? Então, assim, eu fui um dos maiores empreendedores do mundo, porque não só eu fui para os Estados Unidos e, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, agora eu preciso voltar para o meu país e fundar o meu esporte no meu país. E eu consegui, graças a Deus, com muita luta e ajuda, inclusive aqui dessa casa, que foi a casa que me abraçou naquele momento, né? A gente conseguiu... O SBT aqui foi a primeira emissora a transmitir uma luta de UFC. e você negociou isso mediante o seu... Foi uma das maiores negociações minhas, porque, na realidade, eu ia entrar na casa dos artistas. Eu e o Joana, a gente meio que namorava, assim, e tal. Só que aí, quando eu ia entrar, ela falou assim, se você entrar e beijar alguém lá fora, você me esquece. Aí, eu falei assim, eu não vou entrar mais. Aí, ela falou, eu vou entrar agora. Só que eu tinha uma luta com o Tito Ortiz. Aí, o Tito Ortiz se machucou, o Dana White era agente do Tito Ortiz, imagina, ele era agente dos próprios lutadores que eram o meu adversário. Então, ele era agente do Tito Ortiz e do Chuck Liddell. Aí, ele falou, você luta com o Chuck Liddell? Eu falei, Chuck Liddell? Então, espera que eu vou fazer a casa dos artistas. Ele falou, casa artista? O que é isso? É um reality show. O que você ia fazer com o reality show? Eu falei, fica tranquilo, porque eu já tinha tudo na cabeça. Aí, eu falei assim, eu preciso fazer esse reality show para passar a luta ao vivo na televisão. Foi uma condicional. Eu ganhei mais dinheiro fazendo a casa artista. Eu ganhei o dobro de dinheiro fazendo a casa artista que lutando. Mas foi uma condicional? Você falou, eu só faço a casa dos artistas se vocês transmitirem o UFC aí. Foi, na realidade, uma negociação. A gente fala que com o Silver, muito legal, né? O Silver é uma pessoa muito bacana. Você negociou com ele direto? Com o Maluf. Aham. Eu falei, foi justamente, acho que a Marlene Matos apresentou. Eu falei, cara, eu acho que vale a pena. Ele falou assim, tá bom, a gente faz. Aí, na época, eu tinha um patrocinador que eles entraram. Vende só uma cota. Eu consegui vender uma cota. A gente teve um sucesso no SBT. E o Brasil inteiro, porque eu achava uma brincadeira. Como é que você paga para assistir uma luta? Eu queria que todo mundo assistisse a luta, né? O esporte que, hoje em dia, contagia o Brasil. Total. Agora, foi na casa dos artistas também que você reatou o seu namoro. Ou seja, o UFC começou com a casa dos artistas, mas seu casamento também começou com a casa dos artistas. Porque foi lá que você reatou o seu namoro com a Joana. Então, a casa dos artistas, ela marcou a história da nossa vida. E foi lá que teve esse início de tudo. Tanto do esporte ser... Mas ali a gente se reencontrou. Foi um lugar que... Mas eu falo que o casamento é todo dia, tá? Pra quem é casado, eu falo que é como se fosse uma lareira. Se você parar de colocar lenha e colocar chama, ele apaga. A Joana é ciumenta? Cara, não. Ela não é ciumenta. A gente não tem o ciúme do outro. Sabe por quê? Mesmo. Mesmo se eu mostrar isso aqui, ó. Atenção! Relógio no vídeo. Parando! Boa, boa! Aí, vai, vai. Fecha, fecha, fecha. Não põe a uia, hein? Não põe a uia. Eita! O ciúme do zé uia, olha que eu tô de olho. Fica de olho. Fica de olho. Não, 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 tá errado. É de frente, é de frente. É de frente, é de frente. Quanto tempo! Ela vai ver isso, tá de boa. É engraçado. É arte, é televisão, é arte. Então, eu queria fazer uma confissão, posso? Pode. Quando eu vejo vídeos meus passados, Não, eu tô falando sério pra vocês. Eu consigo ver dois fatores muito grandes na minha pessoa. Número um, a vaidade. Né? Eu falo que é feira da vaidade. A humanidade hoje vira feira da vaidade. Nós somos seres vaidosos. E quando eu vi ontem, a gente viu o filme da minha irmã, né? Que vai passar. Já, já nós vamos falar disso. É, mas assim, eu vi... Documentário que vai estrear. Eu vi um vídeo meu, e eu vi com 19 anos, 18 anos. Eu falei, Joana, eu liguei pros meus filhos ontem e pedi perdão pros meus filhos. E eu encorajo a todo pai a fazer isso. Eu liguei e reuni todos eles no FaceTime com a Joana. Eu falei, eu queria pedir perdão. Eu vi a vaidade em mim. Eu consigo ver a vaidade em mim. Então, deixa eu te fazer o que eu faço todo dia. Mas, Vitor, você com 19, você viu vaidade em você. Mas também você viu um cara imaturo de 19 anos. Não, mas eu quero falar... Tudo tem seu tempo. Mas eu quero falar que é esse que é o problema. As pessoas não entendem que não existe nada de bom em mim, Rodanilo. Não existe nada de bom em mim. E eu queria falar sobre isso. Então, acontece. Quando você entende que você é um ser vaidoso, e você entende que não tem bondade em você, porque todo mundo se acha bom quando você se compara a sua bondade com a maldade de alguém. É, isso aí. Você entendeu? Aí você se acha... Não, eu não sou tão mal como ele. Eu não roubo, eu não mato. Eu não sou coach. Isso. O problema quando a gente se compara e a gente acha que é melhor. Então, por quê? Eu todo dia, eu falo que eu entro na cadeira elétrica, a minha carne. A carne é o meu ego. O meu ego, ele é meu inimigo. Você conhece os três inimigos do homem eterno? Manda. O número um, o diabo. O número dois, o mundo e os seus prazeres. E o número três, nós mesmos. Então, quando você se olha no espelho, ou quando você aponta um dedo, tem três dedos apontados para você. Então, quando você entende que você é o seu pior inimigo, e é uma verdade, hoje, as pessoas não conseguem mais lidar com as suas emoções. Por isso que elas precisam do coach. O coach, ele nada mais nada mesmo que alimenta o seu ego, a sua vaidade. Você paga uma grana alta para fazer cursinho, para aprender. Aí, os caras ficam tirando foto, malhando, né? Os caras com o Zé Ninguém nunca ganham nada. Eu estou malhando, cara. Entendeu? Você posta no Instagram, lá, sem camisa? Não, sem camisa ainda não. Vai postar? Assim que eu tiver. Não vou deixar, está vendo? Eu vou fazer um coach com você. Mas, espera aí, irmão. Você não pode alimentar a sua vaidade. Se eu ficar atesudo, o mundo tem que ver. Não. Eu não vou trabalhar isso aqui para ninguém ver. Olha para mim, ahn? Só a sua mulher. Mas o Brasil quer. Não. Mas isso o Brasil quer ver. Você tem a pança de cadela. Você não perdeu três anos aí, não perdeu nada. Eu quero ver o Vitor fazendo pedido de casamento ao vivo na Hebe. Cadê? Mas você está preparada para o casamento ou não? Ai, não sei. E? Não, assim... Está negando fogo? Não, não estou negando fogo. Uma rosa vermelha. E a mãe, a irmã está emocionadíssima. Gente, surpresa! A rosa era uma joia! Surpresa! Ai, que lindo! Escândalo. Não, dá um close aqui da mão dela. Gente, hein! Eu confesso para você, eu não sei se são as pancadas, mas eu não lembrava. Você não lembrava? Por algum motivo, por algum momento você pensou, nossa, e se ela rejeitar, eu estou em rede nacional. Eu falo que o medo é o seu melhor aliado. O medo é o seu melhor aliado. E quando você faz do medo o seu aliado, você vence. Mas quando você faz do medo o seu inimigo, entra a dúvida, e quando entra a dúvida, a derrota é com certeza. O que é o medo? Nada mais é o termo... Eu falo que o estresse... As pessoas falam assim, o estresse é a doença do sexo. Não, o estresse é necessário. Porque o nível de estresse, ele tem que ser balanceado. Então, o que acontece? Quando o estresse passa desse limite, ele já é ruim para o seu corpo. Você entra em fadiga rápido, você cansa rápido, você build lactic acid, você trabalha o... Como é que fala? Lactic acid é... Hã? Lático. Lático. Obrigado, Roger. Aí você entra num estresse muito grande. Aí o que acontece? Você entra num estresse, você não consegue produzir aquilo que você treinou. Então, o medo faz com que a gente se proteja, mas a arrogância faz com que você se expõe. Arrogância é coisa de gente tola. O medo de gente sábia. E o que acontece? Às vezes, quando você é muito jovem, você toma mais riscos, né? É. Então, qual o segredo da vida? Quando você vai fazer algo, eu falo para você, você tem consciência que você vai fazer isso? Você se preparou para isso? Sim. Então, você vai lá e faz. A gente tem três filhos, fera em esporte. Fera. Posso mostrar eles aqui? Pode. Cadê? Cadê? Cara, que família bonita, hein? Isso é a maior riqueza do homem, rapaz. Legal. Olha, é o primeiro velho da lancha que está com a família, que eu vejo. Os velhos da lancha nunca estão com a família. É a primeira vez que eu vejo com a família. E o bacana é que todos eles fazem esporte, né? A Chiara é corredora de track and field. Seus filhos falam português ou...? Português e inglês. Português e inglês. Cara, tem um vídeo da Chiara. Da Chiara. Vocês vão lá. Chiara Belfort. Tem um vídeo dela falando sobre prevenção das crianças hoje com esse negócio de sex traffic, né? Você mora onde? A gente mora na Flórida. É engraçado, a Flórida hoje é, principalmente Orlando, Kissimmee e região, é um dos lugares que mais tem rapto, sequestro e tráfico de crianças e sexual, cara. É, acho que é o terceiro, né? É. O terceiro... Nos Estados Unidos é o maior. É. Então... As pessoas aproveitam que vai um monte de família para a Flórida ou que o pessoal vai para a Disney e rapta. Então você vai sair de férias... Não acho que é porque os Estados Unidos você está tranquilo, porque hoje tem uma atuação muito grande. Eu estive na Flórida. Eu vou direto para a Flórida, Vitor. Quando você for lá, você vai tirar comigo. É? Aí você vai voltar com esse peitoral... E aí eu vou tirar foto sem camisa. Ah, não. Por enquanto ele está assim, Vitor. Põe a imagem, por favor. Ué, mas eu estou tentando. Eu estou tentando. Mas você tem aquele... Tem aquele... Tira daí, Diguinho. Você só põe... Diguinho, só me põe para baixo. Sai daqui. Mas tem aquele alerta Amber? É, Amber. E vou te contar a história. Todo dia que eu estou lá, toca isso que alguém foi raptado, cara? Então, aí olha a tristeza que é. O alerta Pri... Você sabe o alerta Pri da Priscila, minha irmã? O alerta Amber? Sim, nós vamos falar já, já disso. Já, já não vamos falar sobre isso. O que é esse alerta? Esse alerta, ele toca, então, assim, soluciona a maioria dos casos. Mas qual o grande problema que eu acho das crianças? Elas não estão entendendo que os... Como é que fala? As pessoas que estão atrás dessas crianças, elas se fazem de criança no social media. Porque hoje as pessoas se falam muito mais no mundo virtual do que no mundo real. Então, elas combinam, vamos encontrar, vamos, vamos ali, vai. Quando você acha que é um... Você vai achar que é um menino da sua idade, é um velho já te pegando e te levando. Então, assim, o grande problema hoje também é uma coisa que eu falo para todas as crianças. Contem tudo para o seu pai. Não escondem nada do seu pai. E hoje, infelizmente, os pais e os filhos não têm um relacionamento de quê? De confiança. E a confiança é tudo. É isso. Eles têm um relacionamento o quê? É mais do quê? Me paga isso, me dá esse meu pai. Não tem relacionamento. Então, os pais não dialogam mais com os seus filhos, não querem conhecer o mundo do seu filho. Cada um no mundo. E aí você já viu o que é que dá, né? Esse alerta é Amber, né? Amber Alert. Ele acontece por causa de uma menina chamada Amber, né? Que foi raptada. E hoje, nos Estados Unidos, você... Se você estiver lá e uma criança for raptada, sabia disso, Diguinho? Nas mediações, Seu SMS começa a tocar, a TV começa a passar, é o Amber Alert. É, Amber Alert. Começa a passar. A criança sumiu em tal área. A criança sumiu em tal área. E resolve na hora. E de dois anos para cá, que eu vou para a Flórida, toda semana, sem exagero, aparece um desse. No celular, na TV. Está epidêmico. Então, você vai para a Flórida de férias... Mas em qualquer lugar dos Estados Unidos. Qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas eu digo que na Flórida está epidêmico. Está epidêmico? A ocorrência está muito grande. Sabe quantas pessoas aparecem no Brasil por dia? Vamos falar disso já, já? Porque nós vamos falar do documentário da sua irmã. A gente fala mais para frente. Vamos aproveitar que a gente engloba tudo. Lembrando que é dia 25 de setembro. Vai estrear na Disney Plus. No Disney Plus. No Disney Plus. Que, aliás, eu vou falar... Não é puxando sardinha, não. Eu tenho... Eu assino todo o serviço de streaming. O que eu mais uso é o Disney Plus. Que eu acho que é o mais organizado. Que tem o conteúdo mais legal. Que dá para assistir com todo mundo. Eu sou fã desse streaming. Então, no Disney Plus. Vai passar dia 25 de setembro. Uma série documental sobre a Priscila. Eu vou fazer um intervalo muito rápido. E eu vou voltar. Vou continuar com a conversa com o Vitor. E vou pedir para a sua mãe e seu pai estar aqui. Fechado. Eles topam vir aqui no sofá? Que eu vi que eles estão ali. Com certeza. Pessoal, rápido intervalo. A gente volta já, já. Não sai daí. A gente volta já, já. Eu vou mandar. E aí A gente volta já, já. quem é a pessoa mais legal do elenco do elenco? do SBT Bianca Rinaldi do De Noite do De Noite? Bianca Rinaldi quem é a pessoa mais legal do elenco? não existe para mim não existe eu só admiro a mim mesmo Danielão quem é a pessoa mais legal do elenco? eu quem que é a pessoa do elenco que você mais gosta pessoal nós estamos de volta e eu quero lembrar novamente que dia 25 de setembro estreia na Disney Plus uma série documental sobre a Priscila e para falar sobre isso está o Vitor Belfort aqui mas também seu pai e sua mãe sua mãe Jovita e seu pai José sejam bem-vindos aqui obrigado eu que agradeço o Vitor um fato que marcou sua carreira e também a sua vida e a vida de vocês foi o infelizmente foi o desaparecimento da sua irmã a Priscila é que aproveita e trouxe uma camisa para você essa camisa aqui é a camisa que eu entrei na minha conquista do cinturão depois tira uma foto com ela com certeza tira agora aqui boa aí ó um, dois e boa volta a Priscila esse ano faz 20 anos do desaparecimento da Priscila ela tinha 29 anos quando sumiu 29 anos uma mulher adulta uma mulher não era uma criança meiga inteligente meiga e no meio da centro da cidade e sumiu sem deixar nenhuma pista não é que aí foi para a balada bebê ficou bêbada se perdeu não, foi trabalhar na hora do almoço na hora do almoço quem assistiu o bacana do documentário são é um documentário de série são quatro capítulos é muito angustiante é mas é o que eu falo lembra a sua dor ela sempre vai ser a cura de outra pessoa a minha dor se ela não for enfrentada eu morro mas se a minha dor eu consigo enfrentar ela e ela ela se torna a cura para várias outras pessoas então muitas famílias né não só voltaram para casa mas como a minha mãe a luta da minha mãe se tornou o luto dela se tornou a luta dela e hoje tem uma delegacia antigamente não tinha um protocolo para quem tinha filho desaparecido então por isso que o caso da minha irmã foi parar na antissequestro e hoje todo toda a família que tem um filho desaparecido tem uma delegacia específica para o desaparecido e foi minha mãe que fundou essa delegacia e lá tem o protocolo Priscila para seguir é o protocolo em que quantos quantos por cento são solucionados 80% 80% 80% dos casos como que é para vocês pais tem a sua dor de irmão que nem se compara mas eu acho que é que você também é pai mas eu acho Deus compara exato tem a dor de irmão a sua dor acaba sendo mais visível porque você é uma pessoa da linda seus pais não são mas imagino que não se compara um pai e uma mãe nenhuma língua nenhuma língua língua portuguesa americana você perdeu a sua mulher você é o que? viúvo você perde o seu pai você é o que? órfão você perde o seu filho você é o que? não tem palavra e outra coisa o desaparecimento é o enterro todo dia então é todo dia você ter que enterrar o seu filho como que é para o Jovita e José Marcos como que é acredito que nesses 20 anos não teve um dia que vocês não acordaram sem imaginar por onde anda a Priscila não? é eu falo assim que o relógio meu parou em 2000 no dia 9 de janeiro em 2004 eu quando hoje eu vejo que já passaram 20 anos eu falo eu não vi porque eu estou em 2004 a saudade é a mesma para falar a verdade ela só aumenta então o tempo cura tudo não para mim o tempo só é pior ele é uma maldade na vida de uma pessoa que tem filho desaparecido porque morrer aqui uma plateia linda enorme todo mundo aqui a gente tem uma coisa em comum eu não sei a classe social de cada um a raça a fé mas todos vamos morrer goste ou não goste a gente nasce para morrer todo mundo já foi se não foi no enterro já sabe do vizinho que morreu alguma coisa então a morte faz parte da vida mas ninguém fala ah eu vim nessa vida para ter um filho desaparecido é fora da humanidade ela ultrapassa o normal da humanidade todo mundo sabe que a ordem natural das coisas todo mundo espera o pai morrer antes primeiro e o filho morrer depois mas todo mundo está preparado caso o filho morra antes agora o que ninguém está preparado é para acordar sem saber por onde anda o que aconteceu com o seu filho você imagina você não sabe se o seu filho está dormindo está comendo se está sendo violentada se está apanhando se tem um papelão para dormir na rua então isso é martelo todos os dias não teve nenhuma pista não teve pista alguma o que pode ter acontecido com quem ela vocês precisam assistir o documentário no Disney vocês vão poder montar um quebra-cabeça e uma coisa que eu falo a gente estava conversando com o meu pai sobre as pistas quando você fala vários depoimentos a gente fala até da nossa própria família os últimos dez dias da Priscila as últimas duas semanas cadê? eu quero saber porque não investigaram as últimas duas semanas pegar todos os telefones as pessoas que associavam com a Priscila pegaram os telefones investigaram então assim pra mim tem muitas lacunas no caso e acho que a série ela pôde desvendar tudo você não acha pai? a série as autoridades vacilaram as autoridades vacilaram perderam o time da investigação perderam o time da investigação subestimaram as últimas evidências de uma semana de duas semanas as coisas mais próximas eles focaram numa linha que a gente tem certeza que não foi vamos ver o trailer do documentário deixa o trailer inteiro passar a irmã do lutador Vitor Belfort está desaparecida ele é um dos cinco maiores atletas do mundo o lutador Vitor Belfort e a esposa Joana Prado resolveram fazer uma campanha de apelo à sociedade eles eram alvo de toda atenção de todo carinho do público a tua mãe deixou ela lá para o trabalho ela trabalhava ela trabalhava na fundação no Rio Esporte e até agora a gente não tem notícia não tem sal o que realmente aconteceu? onde está a Pri? aqui o último abraço de Priscila não tinha motivo dela desaparecer te amo me dita dá um beijo os bombeiros encontraram uma cabeça na Baía de Guanabara a polícia do Rio prendeu três pessoas que podem estar envolvidas no suposto do sequestro de Priscila Belfort como é que a gente faz? vou ter que mandar um dedo dela? Elaine confessou que assassinou Priscila Belfort ela trouxe o delegado ao local onde Priscila teria sido enterrada você faz de errado se esconde uma hora vai ter que levantar o tapete vai ser exposto todo mundo faz parte da vida a morte vai desaparecer não policiais dizem que estão bem perto de descobrir o que realmente aconteceu você que conversou com o meu repórter confia e volta a ligar ainda hoje se possível estão mentindo muito sobre o caso todo mundo é suspeito desde que prove o contrário isso é a única coisa que eu tenho certeza que alguém sabe 25 de setembro na plataforma Disney Plus o ser humano às vezes desce muito baixo alguém tentou se aproveitar do caso do tipo ligar e pedir recompensa falsa aproveitar do sofrimento de vocês vários dizem que denúncia falso várias pessoas resolveram o problema e o problema é que o caso tomou um norte por uma parte que a gente acha que você quando você assistiu é assim é imperdível é assim é fantástico eu pude ver claramente que tem muitas lacunas né e uma coisa que fere a gente pessoas que a gente achavam que era amigo da família policiais autoridades que estavam ajudando a família eles deixaram muito a desejar e infelizmente a gente não não teve o amparo necessário para onde fosse né o o caso da minha irmã assim porque eu acho que tem quando você assiste do um ao quatro você consegue ter um entendimento o que está faltando então assim vocês têm eu não vou perguntar quem caso a resposta seja positiva até porque se isso é relevante acredito que vocês falaram no documentário mas vocês têm uma teoria do que aconteceu vocês têm uma suposição de fato do que aconteceu o que eu acho é que as autoridades aproveitaram a boataria e não foram para as coisas mais sérias entendeu por exemplo namorados amigos próximos é os últimos duas semanas da Priscila né não só como próprias pessoas perto do ciclo dela amigos mas você tem suspeito que você acha que fez isso eu falo o que eu falei pra mim todo mundo é suspeito desde que o povo é contrário então vocês não têm tipo foi isso você não tem um lembra porque quando você quando você não tem um como posso dizer um veredito o seu pessoal por mais que não seja mas que você acha você tem um veredito eu acho que a gente precisa sim o caso ele precisa ser foi reaberto uma coisa foi reaberto o documentário ajudou a reabrir ou já estava reaberto antes não ajudou a reabrir mas uma coisa o documentário ajudou a reabrir mas uma coisa que tem que fazer mãe que eu acho o caso estava numa antissequestra o caso tem que ir agora para a delegacia dos desaparecidos a minha irmã não foi sequestrada não pode supor que foi só isso e as outras e as outras pistas é importante é uma investigação se ela foi reaberta todo mundo que depois eu quantas pessoas não deporam que deveriam ter deposto o que que acontece os últimos dias porque o Victor estava em na nossa casa lá no Itaiangá com a turma dele a Joana a mãe o irmão amigos treinadores e eu e Priscila estávamos dormindo na casa da minha mãe na Gávea então assim por exemplo ninguém foi chamado da minha casa para depor foi muito relapse a investigação faltou muito eu acho que sim porque os últimos 10 15 dias dela não foram vistos mas foram os últimos 10 15 dias dela foram 10 15 dias normais de convivência sim totalmente normal mas não foi visto o celular não foi visto com quem ela falava sim o que é primordial primordial o que que é o alerta pri que você ia nós estávamos falando sobre o Amber Alert e você falou tem o alerta pri eu falei espera entrar no assunto para a gente falar o que que é o alerta pri é uma das maiores indignação da minha da minha vida você imagina acho que a melhor pessoa para falar é a minha mãe que foi ela que fez e assim o alerta pri era o alerta bomber alert que era nos Estados Unidos quando a minha mãe criou isso né eu acho que eu acho que você tem que falar mãe você ninguém melhor que você depois eu vou e bato em cima não o que que acontece era desde eu hoje trabalho dentro da secretaria de assistência social e direitos humanos né na parte justamente de desaparecidos porque o desaparecido em São Paulo no Brasil no mundo hoje em dia não é crime mas é o número que mais cresce né então você vê hoje em dia se todo mundo tem um celular câmera em tudo quanto é lugar e o desaparecimento cresce é o que mais cresce você vê para você ver como que isso é importante o próprio Vitor Joana os amigos quando falou Priscila desapareceu como assim a pessoa desaparece ninguém sabia o que que é isso né quando uma família acontece isso ela fica desnorteada porque ninguém está preparado para isso então o alerta Amber né que é uma coisa como você falou nos Estados Unidos né é uma coisa que é importante as primeiras 24 horas é o mais importante é muito importante então a gente fez existe uma lei né que é obrigatório o teu alerta foi feita no Rio é só no Rio olha que absurdo foi só no Rio aí deram direito a só um caso não é porque as companhias telefônicas elas estavam muito resistentes a fazer o alerta por causa que o SMS eles queriam cobrar mas aí eles fizeram uma um contato assim que eles dariam três meses para ver como é que ficaria para escolher só um caso pior e aí se tiver dez casos não deixa nove morrer escolhe o pior e aí o que que acontece eles foram três meses e a delegada só podia escolher um caso olha só para colocar naquele dia do Estado inteiro então ela tinha que fazer a escolha de Sofia qual era o pior caso mais necessário para entrar no SMS e nesses três meses foram noventa e nove por cento de casos resolvidos nas primeiras horas aí passou os três meses ó passou e vai pagar não então tá não tem mais mas aí os políticos estão fazendo o que é ordem disso é ordem daquilo aí apoia isso apoia aquilo uma causa essa causa une a esquerda e a direita essa causa une tudo essa causa humana de fato essa é a maior causa da humanidade então assim ninguém não tem nenhum político falando sobre isso ele só quer o que? o que que os políticos querem? você acha que o político tá ligando pra alguém meu irmão? aí é demais então é muito triste porque isso iria no Rio aí em São Paulo os outros iam copiar né? fala uma coisa é essa tragédia de alguma maneira essa tragédia que fez e faz tão mal pra vocês de alguma maneira fez bem pra outras pessoas do tipo de tanto procurarem a Priscila acabaram encontrando outras pessoas? foi isso Priscila eu falo que eu não podia morrer com tanta coisa que eu sabia que faltava no caso da Priscila e levar pro meu túmulo então uma das primeiras coisas foi organizar um grupo de mães no Rio de Janeiro de pessoas desaparecidas depois disso o último caso foi aqui em São Paulo uma moça que era uma andarilha ali na uma estrada Fernão Fernão Dias Fernão Dias na rodovia na rodovia aí colocaram na internet falando eu acho que parece com a irmã do Vitor Belfort e nisso ela virou a irmã do Vitor Belfort mas não era Priscila de cara a gente viu que não era mas mas era alguém que precisava ser encontrado era uma pessoa que estava sofrendo na rua porque ela vivia de comida que davam dormia ao relento então precisava era de uma família né família estava procurando aí quando a polícia aqui de São Paulo conseguiu encontrar porque foi um demorou um tempinho porque ela andava porque o desaparecido ele hoje está aqui mas amanhã está lá ele vai andando então quando a polícia conseguiu achá-la ela estava numa casa de repouso e aí fizeram né a contrapartida da impressão digital dela porque o delegado mandou para São Paulo as impressões digitais da Priscila e a menina realmente estava desaparecida graças a Deus voltou para casa mas essa era a sexta menina que voltou para casa então não só a política né da gente se expor de de ter assim a condição tanto do Vitor quanto a Joana estar na mídia de expor um desaparecimento porque o desaparecido muita gente tem um estigma né se é jovem é maconheiro é traficante se é adulto ah fugiu com a amante fugiu de casa não existem esses casos mas também tem muito crime por detrás existe muita coisa horrível e nós mostramos uma coisa que é difícil foi difícil a gente mostrar que a família sofre porque são duas vítimas né o desaparecido que é a Priscila e a gente aqui nós somos uma vítima do desaparecimento olha eu acho que nada do que vocês falarem aqui nesse tempo limitado da entrevista vai ser melhor e mais completo do que o documentário sim com certeza e a verdade é que esse tempo aqui serve acima de tudo pra chamar as pessoas pra assistirem o documentário e pegar muito mais informação e é muito importante então vamos lá a série documental Volta Priscila vai estrear dia 25 de setembro no streaming no serviço de streaming Disney Plus assina a Disney Plus que vale a pena é muito bom e esse conteúdo aí é muito importante e eu quero agradecer muito vocês por terem vindo aqui terem compartilhado um pouco da história tá bom eu quero dizer o seguinte antes de mais nada quem tiver informações sobre a Priscila entra em contato aonde? 190 190 190 e aqui em São Paulo 180 que é o disco denúncia né então assim eu faço um apelo não só a você Danilo que é um jornalista de opa não me ofende não mas você faz um programa obrigado nós estamos aqui a serviço né e outros e a plateia que realmente assista quando vê uma foto de uma pessoa desaparecida não pensa que ela é só uma pessoa ela é uma família uma família que sofre então procura realmente repassar olhar para o lado para ver se tem alguma pessoa desnorteada essas meninas todas que foram achadas elas estavam desnorteadas na rua né as pessoas olharam e viram que elas não estavam no sentido normal então assim é porque qualquer um aqui não está livre de um dia um amigo um parente desaparecer porque hoje em dia é o que mais cresce no Brasil e no mundo é o número de pessoas desaparecidas como você mesmo viu a diferença das suas idas a Flórida como aumentou o alerta âmbito sem dúvida eu conheço alguns amigos vou tentar te apresentar para eles quem sabe não dá para colocar isso em votação federal para ali é difícil mas não custa nada tentar é na realidade eu falo que é uma é uma solução aonde você tem 200 e todo dia todo dia imagina hoje 230 desapareceu amanhã mais 230 vai fazendo a soma se foram 99% de resultado numa cidade imagina e se isso colocar em toda a cidade então é o seguinte perde tempo fazendo o que? passando a lei de que? proteger a foca? proteger o papagaio? proteger o fundão eleitoral isso é importante e sem falar desses negócios que tem agora eu digo assim ah me respeita porque são são coisas muito mais digamos sociais né a gente está preocupado com um exemplo coisa social do que uma coisa que é vida é onde pega o negro o branco né a opção sexual não interessa é a vida vamos trazer uma resolução na vida e outra coisa a maioria é criança a maioria é criança o Victor vou pedir para você voltar em breve porque hoje a entrevista também foi muito focada no documentário da sua irmã mas você é um cara que tem uma história muito rica e vou pedir para você voltar em breve para a gente falar mais da sua história da sua carreira vamos espero você voltar em breve aqui tá bom vai ser um prazer irmão e a Joana ela está no Brasil Joana está aqui eu vou pedir para ela ver se ela vem aqui semana que vem fechado fechado será que ela vem com certeza sério é um bate e volta eu vou anunciar aqui é um bate e volta pessoal é o seguinte terça-feira que vem vou anunciar ela pode anunciar agora terça-feira que vem Joana Prado vai estar aqui no programa também muito obrigado volta em breve tá bom valeu obrigado pode ficar aí muito obrigado a todos vocês obrigado pela ótima audiência mais uma vez continue com a programação do SBT e lembrando em 25 de setembro volta Priscila no Disney Plus valeu aplausos aplausos aplausos